Com um gol de Zé Rafael, quatro gols de Rafael Navarro, um de Rony e dois de Rafael Veiga, o Palmeiras aplicou uma goleada histórica no time do Independiente Petroleiro em mais uma vitória na Taça Libertadores de América, nesta terça-feira, dia 12, no Allianz Parque. O time começou o primeiro tempo devagar e levou um gol da equipe boliviana. Gol esse que serviu para acordar a equipe palmeirense, que voltou no segundo tempo com todo o gás e os gols foram surgindo naturalmente. Com os quatro gols, a torcida espera que o atacante Navarro tenha desencantado de vez e consiga embalar uma boa sequência de jogos no time e preencha a lacuna de um camisa 9 que tanto precisamos. O próximo jogo do Palmeiras, na Taça Libertadores de América, é no dia 27 de abril, no Equador, contra o Emelec. Avante palestra! Tchau! 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 Tchau!